Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita a nova vereadora Constância Félix que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas veredas da justiça. Salmo 23, de 1 a 3. Muito obrigado. Essa presidência solicita aos nove vereadores que existem em presença. Podemos assentar. Havendo o número regimental, essa presidência está por iniciar a presente sessão. Observação ao parágrafo 5º do artigo 208 da resolução 44, barra 92, o expediente ficará reduzido a três horas, contados a partir da hora fixada para o início da sessão. Essa presidência coloca em votação e discussão a ata do dia 9 do 10, 9 de outubro, sessão ordinária. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai a votação, a ata da sessão do dia 9 do 10. Só um minutinho para a abertura do painel. O painel está aberto. Marcos Xavier. Tominho Franco. Está encerrada a votação. A ata do dia 9 de outubro foi aprovada por todos os vereadores. Agora está em discussão a ata do dia 16 de outubro. Algum vereador deseja discutir a ata do dia 16? Não havendo a ata do dia 16, ela vai à votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. A ata do dia 16 de outubro foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. A exemplo do que aconteceu na semana passada, se a presidência se comunica aos vereadores que, mais uma vez, o painel ainda apresenta algum defeito. Está sendo computado normalmente na TV. aparece, aparece aqui na mesa, mas o painel do plenário não está aparecendo. Então, está funcionando tudo. Só tomar cuidado na hora do aparte. A parte é um minuto só. Então, não tem jeito de marcar. Essa presidência comunica a casa que serão enviados ofícios e condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação dos falecidos, da semana do dia 20 do 11 de 2017 até 26 do 11 de 2017. Adolfo Mendes Primo Ana Maria Massaro Menegari Anderson Luiz da Silva Anercide Gomes da Silva Cleide Maria Correia Ramos Dora de Arruda Binotti Ezequiel Felício Simões Fábio Bedeschi Gaspar Vitor Martins José Luiz da Silva Laura Faete de Andréa Maria Aparecida Dias da Silva Maria Auxiliadora Rocha Maria de Fátima Sonego Maria José Barbosa Nair de Matos Perno Odécio Schmidt Odete de Souza Vale Paulo Aquiles Raul Cruz Barroso de Almeida Rita Cássia dos Santos Viveiros Tereza Aparecida Barbosa Ribeiro Valdevino Correia de Souza Ivone de Souza Rodrigues da Costa e Silva Obrigado vereadora Podemos assentar Se a presidente solicita a primeira secretária da mesa, a vereadora Erika Tanque, que proceda a leitura da matéria do expediente. Começamos com item 1, matéria recebida do senhor prefeito municipal. Não se encontra na casa nenhuma matéria oriunda do executivo, senhor presidente. Item 2, matéria recebida do senhor vereador. Não há no momento nenhuma apresentação. Passaremos aos requerimentos. Conceito. Pois não. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Jorge Freitas. Tendo em vista que há mais de 100 requerimentos na lista para ser lidos e a leitura na íntegra vai ultrapassar o horário e tendo em vista que esses requerimentos já estão no site, na internet, já é de conhecimento de todos, solicito a complacência do plenário e da mesa para que possa ser feita a leitura simplesmente do número do requerimento e do autor e da emenda do requerimento. Preciso da anuência dos líderes, Cleiton Silva. Sim, presidente. Carolina Pontes. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim, presidente. Jorge. Sim. Marco Xavier. Sim, presidente. A leitura conforme foi deliberada pelos líderes. Requerimento 1001, 2017. Requer informações ao Poder Executivo sobre um estudo de viabilidade para a implantação de um ecoponto no Jardim Novo Horizonte. Vereadora Carolina de Moraes Pontes. Em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Uma palavra à vereadora Erika Tank. O requerimento é da vereadora Carolina Pontes. Senhor presidente, nobres pares, a vereadora Carolina vem trazendo mais uma vez à baila o assunto ecoponto em nosso município. Desde já há um bom tempo, tenho insistido quanto, por exemplo, ao horário do ecoponto. É destinado para que os munícipes possam levar até esses locais os materiais que são autorizados a se colocar nos ecopontos. Infelizmente, a maioria dos ecopontos tem um horário comercial e isso acaba dificultando muito, porque a maioria das pessoas tenta levar ou dar o destino correto, levando até o ecoponto depois do seu horário de trabalho. E isso é percebido porque perto das portas do ecoponto normalmente há o descarte deste material. Essas pessoas vão depois do trabalho, pegam esses materiais, tentam levar até o ecoponto e, infelizmente, eles acabam descartando isso nas portas do ecoponto, exatamente por eles não estarem abertos. Então, insisto mais uma vez quanto ao horário do ecoponto, já que a vereadora pergunta nesse requerimento referente ao horário. E uma grande dificuldade que estamos tendo também é o descarte de móveis usados, que a população acaba, devido a não ter uma grande quantidade de passagem só cacareco, acaba descartando, principalmente na beira de rios, nos vales da nossa cidade, e isso tem causado um grande problema para a cidade, visto que, além do mal que faz a natureza, ainda como a dengue, escorpião e outros problemas que traz na cidade. Então, parabéns à vereadora. Tenho tentado também ver a parte de descarte de lixo da área rural. Infelizmente, nossas caçambas estão em péssimo estado e um grande volume de lixo, principalmente nos finais de semana, devido às chacras de recreio, que tem uma grande quantidade e acaba extrapolando o limite dos próprios depósitos que tem na via. Então, parabéns à vereadora, depois me uno a essa luta, com certeza é extremamente importante, visto que é uma área que a vereadora tem uma grande atuação, que é o meio ambiente. Parabéns, vereadora. Continua a discussão. Manifesto de interesse. Mas eu concedo a palavra à vereadora Constância. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, novos pares, plateia presente. Senhor presidente, parabéns à vereadora Carolina Pontes por falar desse assunto que são os ecopontos. Esses ecopontos foram criados na nossa gestão, na gestão Félix. Foi um trabalho que teve uma repercussão muito boa no município. E eu peço, já que você está trabalhando nesse assunto também, ao senhor prefeito, que dê uma olhada como é que estão funcionando hoje os ecopontos. Estão praticamente abandonados, os horários, como a Erika falou, não tem um horário fixo. Tem que retomar esse assunto, é um assunto sério, é questão de saúde pública. E nós precisamos que o poder público faça alguma coisa. A população pode até levar até lá, mas tem que ter alguém para receber. E tem ecopontos que não tem nem pessoas para receber. Fica lá jogado, a gente está fazendo um levantamento, mas o assunto é muito sério. Então, parabéns à vereadora por esse requerimento. E estamos também de olho nos ecopontos da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. É só reiterar o que a vereadora Erika Tanque colocou, que a vereadora Constância também abordou. De fato, o problema do ecoponto, de todos os pontos, na verdade, de coleta, eles são generalizados, não se limitando apenas ao horário de funcionamento. Já existem outros requerimentos na casa, não só de minha propositura, mas também de outros colegas que militam nessa questão no meio ambiente. E, de fato, a situação é um pouco complicada. Com relação à segurança dos ecocoletores, com relação também a essa situação que a vereadora Erika narrou, de que, por não ter um local adequado para fazer o descarte, muitas vezes as pessoas fazem a confusão daquele programa do Soca Careco com a questão dos ecopontos e acabam levando materiais que não seriam apropriados. E, sem contar também o espaço. No começo deste ano, fiz um requerimento que até se tornou matéria veiculada pela imprensa e também foi objeto do vereador Vaguinho, com relação às prensas, que também estão paradas no Horto Florestal, no Complexo do Horto, aguardando uma destinação. Essas prensas, no início, o princípio da aquisição, que foi realmente no governo Félix, era para que pudesse potencializar os ecopontos, para que eles pudessem, inclusive, gerar dinheiro e a própria subsistência, porque, não sei explicar tecnicamente, mas quando aquele material descartado acaba sendo prensado, ele consegue gerar mais espaço e também consegue oferir maior renda aos ecocoletores e àqueles que vivem desta remuneração. Temos a questão das prensas, que ainda estão paradas, que seriam destinadas a outros propósitos, mas até agora eu não vi os desdobramentos disso. Tem a questão também do horário de funcionamento, da segurança e da proteção dos ecocoletores, da questão do espaço, que é muito limitado. Existem alguns ecopontos, existem projetos para expansão, há espaço para isso, há terreno para isso, só que, infelizmente, ainda não houve um debate a sério propositivo neste ponto. Com relação a descarte de resíduos e descarte de material, eu volto a fazer o apelo com relação ao horto florestal. Eu sei que o Executivo já fez aquilo que estava ao alcance dentro das medidas judiciais com relação à situação que se estende no horto florestal. Mas, naquela área de aterro, nós voltamos a dizer a importância dessas pessoas saírem deste local. Por quê? Nós temos dois fatores importantes aí. O primeiro é o desdobramento de saúde pública. Nós temos menores, nós temos crianças, nós temos adolescentes que estão hoje em local inapropriado, em local insalubre. Este é um ponto, saúde pública. E o segundo ponto que nós não temos hoje uma outra área que não seja aquela destinada à expansão da terceira fase do aterro. E, como muitas pessoas propagaram de forma equivocada nas redes sociais, algumas por desinformação e outras por malícia e maldade, aquela área lá não vai ser um lixão a céu aberto. Ela está destinada a um aterro para tratamento de resíduos. Se isso não acontecer, nós já temos esse problema hoje de coleto de descarte de material. Se isso não acontecer, qual será o futuro? Nós teremos que usar o aterro de Paulínia. E isso não ficará barato. Sendo que nós temos uma terra destinada a isso. E aqui gostaria de parabenizar, porque eu gosto de valorizar os atos do Legislativo, que é a nossa casa, a preocupação desta mesa diretora em especial do presidente, com essa alternativa do pilhão, que é o descarte, que está sendo copiado por outras instituições e por outros órgãos de administração pública direta e indireta, empresas públicas, que é uma preocupação justamente pelo fato de nós não termos onde descartarmos esse material. Então, aqui na Câmara Municipal, acho interessante, inclusive, o pessoal da imprensa sempre colocar e sempre usar as redes sociais para fazer essa divulgação, porque é um dos problemas de contaminação do solo, é um dos problemas que a gente encontra nos ecopontos, que são as pessoas descartando material eletrônico, pilha, bateria, em locais indevidos e achando que podem se valer daquele espaço, quando, na verdade, nós criamos um problema sério. Então, muito obrigada pela oportunidade e pelas palavras das vereadoras aqui que contribuíram para este requerimento. Obrigada. Vereador Mildo Lanche. Nobre Presidente Zé, nobres pares, público presente, plateia de casa. Parabéns pelo requerimento, Carolina. Nós fizemos um requerimento no mês de maio deste ano perguntando se a Prefeitura teria condições de fazer pelo menos uns quatro ecopontos na cidade, sendo um no Graminha, do lado ali do Belinhamento, que tem um, mas na área também do Nascimento das Dores, e, em relação aos sofás, eles são aceitos, sim, na caçamba verde, a partir do momento que o pessoal tem que quebrar o sofá para jogar dentro, senão não cabe, devido ao curto espaço que tem no local. E o horário dos ecopontos é de segunda a sexta até às 18h, sábado às 17h e domingo até às 12h. Inclusive, do Santa Lúcia estava precisando de pedra ali que estava muito barro. A Prefeitura foi lá com o Departamento de Obras e colocou, melhorou a iluminação também. E a necessidade ali do Novo Horizonte seria importante. Parabéns pelo requerimento. Uma parte, vereador. Opa! Com relação até a esse horário que foi colocado, agradeço, mas é que nós estamos tendo um problema quando nós falamos de todos, de uma maneira geral. Tem alguns, porque nós temos vários espalhados pela cidade. Nós temos alguns que estão realmente já com o horário fixado, que a própria comunidade, em especial o entorno, aquelas pessoas que acabam adotando aquele ecoponto para fazer o descarte. Só que nós temos, infelizmente, outros pontos que não estão dentro da mesma adequação e está tendo bastante ainda desencontro de informações. E eu falo porque eu fui inloco na maior parte deles. pelo fato de ter feito uma campanha eleitoral e ter assumido esse compromisso de voltar em todos esses lugares depois para fazer esse acompanhamento. Sem sombra de dúvidas, há boa intenção e há alguns locais. Mas muitas vezes nós temos que fazer a divulgação e se, de alguma forma, a informação não está chegando ao cidadão, ao contribuinte, ao munícipe, dentro da teoria da comunicação, emissor e receptor estão tendo ruído e falha para que isso aconteça e torne eficaz. Inclusive, fugindo um pouco do ecoponto, mas falando da parte de limpeza, o cacareco é uma coisa que funciona tão bem e eu acho que a prefeitura precisa ver com carinho, até para aumentar o número da demanda, porque só tem uma equipe para a cidade toda. Então, o descarte no ecoponto diminuiria bem com o cacareco. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Uma palavra ao vereador Hélder Dotaques. Senhor presidente, novos amigos vereadores, público aqui que se encontra, quem nos ouve pela rádio educadora e por todos os meios de comunicação. Quero parabenizar a Carol pelo requerimento e esse ecoponto lá, ele é importante até pela distância que encontra o próximo, que é ali no Jardim Dutra. e o pessoal que vai descartar os lixos, qualquer tipo de situação, eles acabam jogando lá onde você pediu, a própria horta que está no próximo aí que você está pedindo, o pessoal descarta lá em praça pública, porque às vezes também, quando passa o caminhão coletor, dando a hora de almoço, está sobrecarregado a caçamba. E às vezes o pessoal passa lá para descartar, vê que está carregado, às vezes as pessoas levam embora, de volta, e jogam às vezes em praça pública, jogam nos lugares inadequados, nas áreas de APP. Isso acontece muito lá no Parque Polo, quando foi limpar aquelas regiões. Às vezes o pessoal, em vez de levar na caçamba, eles descartam nas áreas de APP, nas praças públicas. Então esse requerimento é importantíssimo até para isso, para ver o horário também que passa, os coletores, o horário, para diminuir esse horário, para ter mais condições de não acumular tanto e dar mais espaço para o pessoal ter oportunidade de não descartar nas áreas públicas. Parabéns mais uma vez pelo requerimento. Obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão. Eu gostaria, Presidente. A palavra o vereador Cleiton Filho. Sr. Presidente, vou ser breve. Parabéns, vereador. Eu queria também, quando chegasse a resposta ao requerimento, eu mandasse ao meu gabinete. Sr. Presidente, nobres vereadores, público presente, eu vejo que essa discussão sempre esteve, desde o começo do ano aqui, sobre os ecopontos, sobre o cacareco. Então a gente vê que, quanto mais aumenta a população, mais aumenta a demanda de descarte de lixo. E eu acho que isso tem que partir do poder público, de ter essa política de, ou de melhorar, ou de aumentar. Inclusive aqui no começo do ano, eu não lembro quem foi que fez o requerimento, e eu falei que eu estaria fazendo igual, depois eu tirei o requerimento, sobre o descarte de obras, descarte de construção civil. Nós não temos hoje um lugar para a gente fazer esse descarte. Inclusive eu fui convidado pelo prefeito de São José do Rio Preto de visitar uma usina em São José do Rio Preto. Até hoje não fui ver como que é essa usina de reaproveitamento. E tem um rapaz que me procurou há pouco tempo, inclusive eu passei até já para o Executivo, que infelizmente precisamos também que a população tenha uma certa educação sobre descarte de lixo. Foi como a vereadora falou, descartam pilha, descartam aparelho eletrônico, mas também descartam lixo nos ecopontos. Quando eu fui descartar, uns dois meses atrás, um material com o meu pai, a pessoa falou para mim, ele falou, precisa ter essa conscientização da população também para poder ver o que é que é descartado ou não, ter uma campanha do poder público ajudando na educação do descarte de lixo. E só para pegar um pouquinho a ponta da vereadora Carol, quando ela falou sobre o terceiro aterro sanitário lá no Horto, que vai ser para reaproveitar o lixo, para a separação de lixo, eu fico muito preocupado, do vereador a Carolina Pontes, a vereadora Érica, por enquanto as duas estão aqui, que é da Comissão de Direitos Humanos, com aquelas crianças. Nós tivemos aqui a visita do SEDECA, dizendo que estavam preocupados com as crianças. E até agora a gente não vê uma mobilização do SEDECA de retirar aquelas crianças de lá, que está correndo sério risco de saúde, porque aquele lugar é inapropriado para crianças. Então, assim, será que esse órgão, que é o SEDECA, fica aqui meu aviso, será que verdadeiramente eles estão preocupados com as crianças, ou eles estão lá em benefício do movimento? Fica aqui o convite para eles virem nessa comissão de novo, e falar o que eles estão fazendo em prol da saúde daquelas crianças que estão numa área perigosa, que é a área do lixão da nossa cidade. Quer dizer, vir aqui falar a ação deles, para barrar, eliminar, eles vêm. Agora, falar o que estão fazendo com as crianças, eles não vêm. Para mim, fica, no meu ver, que eles estão defendendo o movimento, eles não estão lá em prol das crianças, não. estão em prol de politicagem, defendendo o movimento. Então, fica aqui o meu pedido para o SEDECA que venham dar explicação a essa comissão, que eu quero saber, porque aquelas crianças não podem mais ficar lá. Obrigado, presidente. Continua a discussão. não havendo executivo. Requerimento 1002-2017, requer informações ao Poder Executivo sobre a viabilidade de implantação de horta comunitária em área verde e ociosa localizada no bairro Novo Horizonte. Vereadora Carolina de Moraes Pontes. Em discussão? Manifesto interesse, presidente. A palavra, vereadora, proponente, Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares e público que nos acompanha pelos mais diversos meios. Só no mesmo sentido do requerimento anterior, também uma preocupação voltada para o meio ambiente. Essa questão da horta comunitária, ela até poderia, até cheguei a pensar e conversar muito com a assessoria, se não poderia ser feito por meio de indicação, para nós não termos que gerar um requerimento específico para um bairro só. Mas, na verdade, algumas perguntas, elas foram realizadas de forma proposital para identificar a viabilidade. Sabemos que os vereadores acabam sendo muito limitados com relação à iniciativa, à propositura. Nós não podemos executar e fazer nada, colocar a mão na massa. Quando eu falo que nós não podemos fazer nada, entendam-se entre aspas, nós não podemos tomar atos de gestão. Nós temos que fazer aqui só a questão da fiscalização, da elaboração, e muitas vezes até a frustração do parlamentar que ele chega motivado a fazer várias coisas, colocar a mão na massa, entre aspas, e nós sabemos dos empecilhos, enquanto legisladoras, pela iniciativa, que nem tudo pode ser proposto pelo vereador. A intenção desse requerimento é saber as condições de viabilidade para que essas hortas sejam realizadas, em especial neste bairro aqui do Novo Horizonte, nós fomos procurados por alguns munícipes do bairro que já têm a área. aliás, gostaria de fazer um agradecimento mais uma vez ao secretário do Meio Ambiente, Paulo Trigo, que foi até o local também, mas algumas questões de infraestrutura básica que para o Executivo pode ser muito mais simples, pode ser viabilizado por meio de parcerias ou por meio até dos próprios fornecedores que já prestam esse serviço para a Prefeitura, para organizarem para que haja manutenção dessa horta comunitária, porque a própria sociedade consegue fazer a manutenção dela. entretanto, existem algumas precauções de infraestrutura até pela segurança e para que esse trabalho não seja feito à toa, porque nós sabemos que assim como há o cidadão de bem, há também atos de vandalismo, há também a preocupação para que aquela horta não seja contaminada, e isso pode prover uma série de desdobramentos em educação ambiental. Então, fica aqui esse requerimento no intuito de provocar o executivo para que se pense nessa viabilidade, nessa possibilidade, porque nós temos interessados. Cidadão que não quer absolutamente nada em troca, é só uma infraestrutura básica pro local, para a comunidade, para que eles possam dar continuidade e talvez aí fazer a utilização dessa horta para pequenos projetos dentro do centro comunitário, dentro das escolas municipais, pensar em algo em parceria com o secretário do meio ambiente, Paulo Trigo, e com a própria gestão do executivo. Então, a intenção é mesmo uma provocação, alguns pontos até poderiam ser realizados por indicação, mas eu fiz questão de debruçar na temática para identificar a possibilidade de virar um requerimento que ele não fosse inocuo, vazio, que ele pudesse provocar uma reflexão e trazer respostas para essa casa que nos ajudem a pensar em projetos em que nós possamos atuar mais livremente sem o esbarro da iniciativa parlamentar, do vício de iniciativa. Muito obrigada. Continua a discussão. Não havera executivo. Requerimento 1003-2017. Requer informações ao Poder Executivo sobre o número de beneficiários do programa Bolsa Família em Limeira. Vereador Marcelo Rossi, como o vereador não está presente, estou assinando o requerimento em conjunto. Em discussão. Não havera executivo. Requerimento 1004-2017. Requer informações ao Poder Executivo sobre a operação Soca Careco. Vereadora Lubogo. Em discussão. Quero discutir. A palavra à vereadora Lubogo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, rádio ouvinte, pessoas da internet também, meus amigos José Hélio, José Batista e o seu Hélio aqui presente no plenário. Sejam muito bem-vindos. Senhor presidente, eu ia discutir, parabenizar a Carol no requerimento dela, mas como o meu projeto Cacareco entra no assunto também, eu quero parabenizar você, vereadora Carol, pelo seu projeto e dizer que a minha região lá também, do Jardim Boa Esperança, são seis bairros que têm que atravessar o anel viário para ir até o ecoponto. então eu também já fiz um pedido para se fazer um ponto lá na minha região, até porque o posto lá do Jardim Kelly, ele é um espaço bem pequeno, então ele não dá conta de estar atendendo essas outras áreas. Parabenizar também a vereadora Érica, que falou na questão do horário, se você tem total apoio meu, que eu também acho, às vezes até a pessoa que trabalha o dia todo, ela chega em casa e ela mesmo vai fazer aquele serviço da limpeza de construção e aí no horário que ele pode, o ponto já está fechado. E aí meu requerimento agora, ele vem na questão do Cacareco, que já foi discutido aqui, inclusive eu também já falei sobre o Cacareco, que hoje nós só temos uma equipe de Cacareco, essa equipe ela não dá conta, esse requerimento meu vem perguntar quando iniciou, eu sei que eu acredito que seja desde 1994 que tem o Cacareco, que presta serviço para a prefeitura, mas eu estou perguntando para oficializar esse pedido, e assim, a cidade cresceu muito, não é, senhor presidente? Então, um caminhão, uma equipe, a pessoa não tem como atender e o dono da empresa Cacareco, ele faz milagres, ele procura atender, mas infelizmente não tem condição, porque a equipe é muito pequena e aí vem acalhar com a fala da vereadora Érica, que é a nossa preocupação de todos aqui, na questão de imóveis velhos, que a pessoa acaba jogando no lugar que não pode, geralmente em área verde, porque a equipe demora muito para passar, são muitos bairros na cidade. Então, é isso, senhor presidente, vou aguardar a resposta do requerimento e muito obrigada a todos. Continua a discussão. Mano, também passo com cedo a palavra à vereadora Érica Tanque. Obrigada, vereadora. Senhor presidente, nobres pares, a vereadora Lu vem trazendo novamente esse assunto do só Cacareco, extremamente importante, e nós, parando um pouco para analisar, percebemos que movimentos como o só Cacareco ou o ecoponto têm uma finalidade muito importante para toda a cidade. Basta termos ler as informações das campanhas da Dengue, quando tiveram surtos, da quantidade de material que o só Cacareco constava, a quantidade de material que o só Cacareco retirava das casas através desse trabalho. Então, é de suma importância o só Cacareco, é extremamente importante que a gente aumente esta equipe para que a gente não tenha problemas maiores, porque acaba, de toda maneira, sendo a prefeitura obrigada a limpar as APPs, por exemplo, trazendo um grande... Então, é melhor que se invista no só Cacareco do que uma grande quantidade depois de trabalho para se retirar esse descate desses outros locais. Então, por questão até de economia, é melhor que se invista no aumento da... da oferta do serviço do só Cacareco. Então, parabéns à vereadora Lu, essa condição de ecopontos, só que a Cacareco já não é só dessa legislatura, dessa Câmara, nós já trabalhamos muito referente a isso, infelizmente, não tivemos um avanço nessa área, mas está na fase de que temos que nos preocupar com o meio ambiente, com a saúde pública, porque as pragas urbanas também acabam entrando todo nesse contexto, os escorpiões. Então, é um trabalho que vai demandar uma diminuição no final do trabalho. Então, é melhor investir quase em prevenção do que na redução de danos. E a vereadora Carolina também falou aqui, referente à pilha, um grande problema que a gente tem é que não tem logística reversa para muitos materiais que a gente sabe que contamina solo. Então, é extremamente importante que a gente também avance nessa outra área de trabalho. Parabéns, vereadora Lu. Vereadora Carolina. Dando continuidade à discussão, gostaria de parabenizar o requerimento da vereadora Lu e colocar perfeitas as colocações das duas vereadoras nesse sentido. E gostaria de destacar aqui um ponto. é, entre aspas, interessante quando o mesmo assunto pipoca por diversas frentes por vários parlamentares. Não parece que é a implicância da Carol em cima do Ecoponto ou a implicância da vereadora Lubogo em cima do Soca Careca ou a implicância da vereadora Erika Tanque. Não. São questões que elas são reiteradas e que, muitas vezes, elas acabam passando batido no nosso dia a dia. Esses requerimentos, eles são correlatos tanto do Soca Careco quanto do Ecoponto. Interessante destaque que a vereadora Lubogo deu com relação à logística do bairro também, de ter que atravessar e ter que buscar um outro ponto. Significa que nós temos espaço para crescimento. E outra coisa que eu gostaria de colocar também é sobre esse fato de meio ambiente. Às vezes, as pessoas falam que meio ambiente é abraçar a árvore. Meio ambiente é cuidar da arvorezinha, da plantinha, do animalzinho. quando, na verdade, tem um impacto de saúde pública de forma direta, não é nem indireta. Eu acho que todos os vereadores de uni... Todos os vereadores de uniores, não. Todos os vereadores que estão aqui e que fazem a utilização de redes sociais foram marcados na postagem dos escorpiões. Eu acho que não teve um parlamentar que não foi procurado em relação às questões dos escorpiões, das crianças, do caso dos gêmeos, dos idosos que chegaram a ser picados. Então, nessa situação, nessa seara, nós temos que destacar aqui que, se nós não temos um bom descarte, se nós não temos uma boa logística, como a vereadora Lu falou, é uma equipe de soca careca. A cidade cresceu de tal forma e todas as questões relacionadas a consumismo que nós temos hoje, se não houver uma possibilidade de descarte adequado, nós vamos gerar esse tipo de problema. Escorpião, Dengue, que esse ano nós tivemos a feliz possibilidade de não termos um surto, como já foi constatado em anos anteriores. Mas se nós não trabalharmos no meio ambiente nesse sentido de prevenção e não pensar só no meio ambiente como aquela ideia antiquada e que, muitas vezes, as pessoas falavam até de forma jocosa. A pessoa está preocupada com o meio ambiente e não está preocupada com o desenvolvimento. Tanto o problema como saúde pública é que a pessoa está preocupada com a árvore. Não é. Meio ambiente não é só isso. A árvore é extremamente importante, a parte de flora, fauna, extremamente importante, mas quando nós falamos de meio ambiente, nós falamos de um contexto muito maior do que isso. Nós falamos de um contexto de saúde pública, nós falamos de um contexto de iluminação pública, quando nós temos aí o meio ambiente de forma descuidada. enfim, todos os desdobramentos, exatamente, todos os desdobramentos desse assunto que precisam ser levados em conta. Muito obrigada. Continua em discussão. Quero discutir. Diretor Mildo Lange, depois Constância Félix. Nobre presidente, nobres pares, público presente, rádio ouvintes. Eu me lembro, presidente, que na época que foi criado o Soca Careco no governo do Pedrinho Kiu, começou com uma equipe e depois, no final do mandato dele, tinham três equipes na rua. Depois, no governo do Paulo, diminuiu para uma equipe, depois foi duas equipes e voltou uma equipe. Sendo que Limeira cresceu muito nesses últimos anos, a demanda de material é enorme e, infelizmente, nós estamos só com uma equipe. E o trabalho do Soca Careco tem que dar acho que um prêmio para o Júnior, porque o que ele faz lá de conseguir recolher, o que eles recolhem com uma equipe só, então, acho que precisava ver com carinho. Até eu falei com o Dagoberto na época, acho que uns três meses atrás, se teria a possibilidade de aumentar pelo menos mais uma equipe, porque a demanda de material que o pessoal joga na rua é absurda. Muito obrigado. Constância Félix. Senhor presidente, no abspar, esse platéia presente, parabéns, Lu, parabéns por falar desse assunto. Eu vejo que toda semana tem alguma coisa ligada à questão de meio ambiente, isso é extremamente importante, mas eu ainda acho que faltam políticas públicas de conscientização, aí a pessoa pode falar, mas todo mundo sabe que tem que fazer, que tem que separar o reciclável e tal. Todo mundo sabe, mas eu acho que precisa fazer um trabalho de conscientização e relembrar as pessoas da importância de separar o reciclável, falando agora do reciclável, fazer a separação do reciclável, que isso é extremamente importante. Eu não vejo há muitos anos esse trabalho sendo feito no nosso município. E a outra coisa com relação ao Cacaré, que eu ia falar exatamente o que você falou, começou com três, depois foi para dois e agora com um caminhão apenas. Então nós temos um caminhão para atender 300 mil pessoas. E agora vocês citam um fato também, você, Mir, que tem que, de repente, quebrar os móveis, é isso? Você tem que, o sofá, para o Cacaréco, exatamente. Para o ecoponto, o Cacaréco pode ir inteiro. Então é importante essas informações, está vendo? A gente não tem, se nós às vezes não temos essas informações, o vereador, se nós não temos, imagine a população, muito menos. Então eu acho que está faltando mais um trabalho de divulgação, um trabalho forte, junto aos ecopontos, junto ao Cacaréco, a população de um modo geral, para que a gente saiba como fazer. A questão da pilha, também foi citado aqui há pouco, a questão da pilha, a questão da lâmpada, são assuntos que eu também estou já, inclusive, trabalhando, procurando uma forma de trazer um projeto nesse sentido. Porque na minha casa, por exemplo, a pilha, eu tenho, eu levo numa elétrica, agora também não sei o que a elétrica faz com a pilha e com a lâmpada. Então são coisas que nós devemos pôr isso aqui na pauta, com requerimentos, para que isso venha a ser discutido aqui e a gente tenha aí a questão do meio ambiente protegida, porque vou voltar a falar, se nós não cuidarmos do meio ambiente, nós vamos ter problemas mais sérios do que estamos tendo hoje. Posso te falar, Lu? Com a palavra, Lu, pede um minuto. Vereadora Constância, obrigado por contribuir com o requerimento. E, assim, políticas públicas é importante na questão da conscientização da população. Por quê? Tem a questão do raio-x, das pilhas, do reciclado, eu estou com um requerimento que vai ser lido, acho que hoje não dá tempo, mas perguntando também sobre o reciclado, como que está sendo reciclado na nossa cidade. Precisa ter uma extensão quanto a isso, porque eu acredito que seja só 30% só que tem aquela equipe que também que passa reciclando, mas a questão da política pública é importante para a conscientização da população. Nós temos na cidade a coleta de lixo que passa em todos os bairros três vezes por semana. E no meio de área verde, terreno baldio, a gente vê muitas pessoas que deixam de colocar o lixo na porta da casa e jogam lá no terreno baldio. Então, falta, sim, a conscientização da população também. Muito obrigada pela parte, vereadora Constância. Então, nesse momento, eu quero dizer o seguinte, já vai fazer um ano, vai fazer um ano, daqui a pouco, que nós estamos com uma gestão nova. Então, daqui a pouco, já não dá mais falar quem é a gestão nova, está na hora já de começar a trabalhar. Isso aqui é um assunto que eu acho que não foi feito, pelo menos eu tenho acompanhado, eu não vi nada de concreto ainda. Pelo menos eu não vi nada. Então, está na hora de começar a trabalhar. faz quase um ano. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Eu posso discutir. Uma palavra, vereador Leymond, da Jeová Rafa. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. O problema maior ainda é, eu não sei se é, tudo bem, medo, quem mora no bairro, o que é, falta de apoderamento do bairro, porque a pessoa, às vezes, vê o outro jogando o lixo na frente da casa, senhor presidente, liga na polícia, pegando a placa do carro, porque as pessoas não querem o lixo, às vezes, na casa delas, na frente da casa delas, mas jogam na frente da casa do outro. E quando a prefeitura vai lá e limpa, e limpa sim, limpou no outro governo e continua limpando nesse. O que acontece? O cara fala, limpou, agora posso jogar de novo. Aí a pessoa joga, porque eu coloco o lixo e agora vem alguém para limpar. E não é verdade. A pessoa vai limpar para deixar limpo, mas aí vai o outro e joga. E as pessoas, às vezes, estão lá sentadas, porque nós ainda temos o costume e o hábito de muitas vezes sentarmos na frente da casa para ficar olhando, conversando com o vizinho, conversando. E deveria ter mais disso, muito mais. E aí você até vê e não faz nada, porque dá medo, o cara está armado, mas infelizmente a gente não começar. E tomar as nossas atitudes não vai ser, não existe o governo para fazer isso, você não consegue fazer isso. A cidade nossa é grande, é grande. Se voltar a ter três caminhões, vai fazer falta, vai ter falta, quatro, cinco. O problema é, falta de educação. E a educação só se aprende quando é criança, verdadeira, é que infelizmente, para o adulto tem que pôr na cadeia, aí ele aprende, ele aprende um pouquinho, ou ele fica pior, lá ou é escola do crime ou ele dá um, porque não tem jeito, é criança. Pega uma criança na escola, ensina que você não pode jogar papel no chão, você como adulto, está com a criança, você joga o papel, você vê o que ela fala para você, faz você passar vergonha, fala assim, ó pai, ou você jogou papel no chão, não pode, a criança consegue. Agora, parece que aqueles, quando fica um pouquinho mais velho, no nosso tempo, assim, a gente falava, quando o burro fica velho, ele passa no mesmo caminho, a pessoa não está nem aí, continua jogando, lixo, lixo. E quando você fala, um dia parou um carro, jogou uma latinha, eu falei, ô moço, você jogou uma latinha? Qual que é o problema? Não, o problema é que eu estou aqui, eu tenho um comércio aqui, estava o problema da dengue, pode, ah, o problema é seu, o problema era meu, não era dele, ele jogou a latinha, foi do meu comércio, o problema era meu. Aí, se você vai dar um pequeno sopapo, pode-se falar assim, a vereadora Érica, aí você, não pode, não pode, não pode falar nada para a pessoa, todo mundo está errado. Quer dizer, falta de educação, vereadora Carol, falta de educação. Uma parte, vereador? Pois não, até dois. Eu concordo que há falta de educação por parte da população, mas nós não podemos colocar isso tudo como responsabilidade total, eu acho que deve ser uma ação conjunta. Quando o senhor coloca que, às vezes não adianta ter três, a gente tem um caminho hoje, podem ter três, quatro, se a população de fato não fizer a parte dela, nós vamos estar enxugando gelo, como diz aquele ditado. Mas eu acho que o requerimento da vereadora Lu é muito oportuno, porque hoje, uma equipe só, por mais que haja esse problema de falta de cultura por parte de alguns, ainda é um problema. Eu vejo, por exemplo, eu moro em prédio. Para quem mora em prédio, percebe, quando passa o soca careco e tem lá o aviso nos elevadores, todos se mobilizam em um prédio para conseguir fazer o descarte de forma correta. Muitos usam o quartinho do fundo para ficar amontoando, para esperar o dia do soca careco, para conseguir fazer o descarte. E eu moro em um prédio de uma torre só. Quando nós identificamos aqueles conjuntos habitacionais que tem mais pessoas ainda que tentam fazer a sua parte, a gente percebe, o senhor tem comércio no centro. Às vezes a dificuldade de fazer, toda a logística, para que esse caminhão passe, para que faça a retirada. E a equipe acaba sendo pequena. Concordo com o senhor. Se não houver a educação das pessoas, também já comprei várias brigas com pessoas que acabam jogando latinha, acabam jogando papel na rua. Há necessidade dessa educação. Isso é básico. Mas a maioria que se esforça para fazer o bom trabalho, principalmente essa nova geração que está vindo muito educada nesse sentido, nós temos hoje a educação ambiental nas escolas. Por favor. É que agora estou sem o tempo, eu não consigo... No painel da senhora tem o tempo. Não, no meu painel tem os requerimentos abertos. Mas só colocando para finalizar, realmente, eu acredito que essa educação vem de uma forma diferente. mas nós temos que andar pelos dois lados. Tem que ser uma ação conjunta. Obrigada. E eu vou pedir uma parte também ao vereador. Vereador, eu tenho um minuto do aporte. Vou dar uma parte, sim. Mas eu vou assim mesmo, vereador Alu. Vou parabenizar, logicamente, dois, três, quatro, seria muito melhor do que esse um. Mas nós precisamos de educação. Educação, educação, educação. Não é só para jogar lixo, não. Educação, mais coisas. A minha colocação também aqui, em defesa ao só cacareco, é que, na verdade, nós temos que dar a oportunidade, quanto ao ecoponto, concordo com o senhor que precisa haver essa educação. Essa educação também deve ser feita em casa, não só nas escolas, e um reforço na escola, com certeza. Mas precisamos dar, quanto ao ecoponto, um local para que possa fazer esse descarte. Se é muito longe, acaba descartando em qualquer lugar, ou aquele lugar onde vê que tem um montinho, já na manhã seguinte já tem um montão. E o só cacareco, por se destinar a, principalmente, objetos grandes, há um grande problema. O que ajuda até no trânsito, na verdade, porque é um caminhão só. Imagina se todo mundo resolver sair de carro para jogar o que vai ter um custo maior, um trânsito maior. Então, eu acho importante, realmente. E o ganho que a gente tem é, na verdade, também em saúde pública. Essa é a minha colocação. Só lembrando que a Associação de Bairro tem feito um trabalho e faz, e, de repente, se nós dessemos, ou se eles tivessem mais poderes, quem sabe ajuda. Você desse a Carlos Gomes, quando começa a Rua Capitão Bernardes ali, tem um, em frente de onde era, para os mais antigos, onde era, motopeças carneiro, tem uma pequena rotatória ali, sempre tem um sofá ali. Como o cara consegue colocar um sofá e ninguém vê? Aí você continua ali, onde tem agora a ambulância, onde começa a Capitão Bernardes, em frente da casa das famosas tias, também fica um sofá ali, sempre jogado. Como consegue colocar um sofá e ninguém vê a pessoa colocando, descarregando um sofá lá? Eu fico abismado, se é uma rua de bastante movimento. Mas, enfim, como disse a vereadora Carol, agora está vindo uma nova geração, com novos pensamentos. Hoje mesmo eu vi um povo dessa nova geração, a vereadora Carol, e até conversei com uma mocinha que eu nem conhecia, em frente do Banco Itaú, com um pequeno rádio, assim, a tiracola, um rapazinho, com algumas meninas e meninos, tocando umas músicas sensacionais, vereador Cleito, mas muito boa, muito boa, assim, elevando a moral das mulheres, vereadora Erika, e as mulheres juntas ali. E aí a outra mulher, uma moça, estava falando, esse país está de mal a pior mesmo, mas, enfim, quem sabe, as escolas estão lutando, os professores estão lutando, os professores estão lutando, para poder ensinar, mas, quem sabe, a gente chega. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Quero discutir. A palavra do vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, e aos meios de comunicação, Boa tarde. Participo dessa discussão, para parabenizar o Bogo pelo requerimento, para reforçar também a ideia da necessidade de se aumentar a quantidade de caminhão e aumentar a equipe, porque andando pelas ruas, é visto realmente muitos móveis dispensados, muitas sofás velhos, enfim, até geladeira, fogão, enfim, a gente encontra aí nos bairros muitas coisas dispensadas, e isso é evidente que é por falta de haver a coleta. As pessoas, às vezes, até deixam lá nas suas casas, lá, semanas, até meses, compram um produto novo e querem descartar aquele produto que já não serve mais, não havendo essa possibilidade, acabam descartando em local inapropriado. Com relação aos lixos, assim como o vereador Alemão falou, da latinha, o que eu fiz um requerimento há um tempo atrás é com relação ao aumento também das lixeiras. Muitas das vezes, os munícipes acabam descartando esses lixos em locais inapropriados por falta de ter lixeiras. Então, é esse o pedido também que esse vereador faz ao poder público para que se aumente, então, a quantidade e a equipe e aumente também o número de pelo menos um caminhão por enquanto, não sei como se faz para ser aumentado, é com o Dagoberto, já teve esses pedidos do Dagoberto, com certeza deve ser ele mesmo que toma-se providência, então, esse vereador também faz o pedido, reforçando o pedido aqui da vereadora do Bogo, reforçando, e esse vereador pedindo também, assim que chegar a resposta do requerimento, pede para que a vereadora desseência a este vereador. Então, é isso que eu tenho a falar, fazendo parte dessa discussão, para pedir ao poder público que interceda, que ajude, colocando, então, mais um caminhão, e também, conforme foi o requerimento desse vereador, que faça aí, coloque aí também mais lixeiras em outros locais, para que a cidade se torne uma cidade mais limpa. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. A palavra é o vereador Vaguinho. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, vereador do Bogo, eu gostaria de que a senhora, assim que recebesse a resposta, também enviasse para o meu gabinete, porque a gente sabe que esse trabalho do Soca Careca, ele tem uma importância muito grande no nosso município. Algum tempo atrás, eu também protocolei um requerimento nessa mesma situação, e, Toninho, eu já tenho a resposta para te dar do Executivo. O referido aumento no número de caminhões está em estudo, porém, no momento, não há dotação orçamentária para ampliar a estrutura existente na Operação Soca Careco. Então, assim, a resposta, eu também já recebi aqui, eu acredito se realmente conseguisse colocar mais um caminhão, quem ganharia é a população de Limeira. Então, que pudesse, que o poder público pudesse, no orçamento, rever essa questão, a colocação de mais um caminhão para poder atender o maior número de pessoas no município. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não há venda, executivo. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de lei 322-2017, perpetua o nome de Melquiades Ferreira da Luz, a rua projetada a 20, do Jardim Campo Belo, no município de Limeira. Vereador Helder Lúcio de Oliveira. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de lei 323-2017, altera a lei 1780 de 1981 e acresce pontes localizadas em estradas e servidões no cronograma de execução de obras de conservação e manutenção. Vereador Jorge de Freitas, e alucinei desaparecida a pouco. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 53-2017, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico, 15 de setembro, ordem de Itatuibi, a excelentíssima doutora Ieda Cícero Osvaldo, vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se as comissões competentes. Voltamos aos requerimentos, senhor presidente. Pois não. Requerimento 1005-2017, requer informações ao Poder Executivo sobre obras inacabadas no município de Limeira. Vereadora, doutora Mayra Costa. Em discussão... Quero discutir. A palavra, vereadora Constance. Primeiro, quero comentar o presidente, os vereadores, a doutora Mayra, por esse requerimento. e a importância desse questionamento sobre as obras inacabadas do município. Existem vários locais onde a gente tem andado e as pessoas têm comentado algumas situações. Inclusive, uma obra que eu diria que está inacabada é lá no bairro dos Pereira. tem uma ponte lá que ficou inacabada, agora ela piorou a situação dela. Inclusive, eu gostaria, senhor presidente, que a gente pudesse mostrar as fotos no telão de como é que está essa ponte. Olha, não está dando para ver. Ela está um pouco, está reduzida, não tem como colocar ela na tela inteira, por gentileza? Por esse nome, umas aduelas que foram doadas por um empresário. É só a prefeitura ir lá, é muito... moradores que estão cansados de ir na prefeitura e eles estão reclamando, inclusive, que não estão sendo bem atendidos. E nós estamos agora, eu agora, passou a ser um assunto que eu vou acompanhar. São vários moradores e eles estão muito preocupados, inclusive, tem... E aí ... ao senhor prefeito, ao senhor secretário, por favor, não é possível a gente ficar aqui tendo que falar sobre isso, que é uma coisa tão simples de fazer, não vai ter custo praticamente nenhum. Outra coisa também que eu queria falar é com relação ao Jardim Vanessa, que é a reforma, que um vereador, inclusive, parabenizou muito o prefeito, na época, porque eu queria, inclusive, que fosse lá uma creche, e o prefeito falou que ia colocar lá os autistas. Aí teve um vereador aqui que fez um elogio fantástico, falando assim, prefeito, parabéns, que vai para lá agora em setembro. Aí eu falei assim, vai setembro, mas de que ano? Não desse ano, né? Agora a gente está esperando setembro do ano que vem, o ano de 2018, depois tem o 2019 e depois tem o 2020. A população já está me ligando de novo, que nada aconteceu e não está bom o local lá. Então eu peço ao senhor prefeito, e quando falar um negócio que vai fazer, preste atenção, não vai conseguir, setembro já foi. Agora é só setembro do ano que vem, 2018, senhor prefeito. População está cobrando. Por favor, já vai fazer um ano, hein? Um ano que começou a gestão. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, eu ouvi atentamente a vereadora Constância tratar do assunto da ponte. O município de Limeira tem cerca de 40 pontes que estão em estradas do município. Essa ponte, embora a prefeitura tenha lá um cronograma de obras para essa ponte, ela deverá ser feito trabalho de reparo nela, mas hoje a defesa civil esteve lá para fazer um laudo para o município fazer os reparos nessa ponte. O que está acontecendo? Essa ponte é de uma estrada particular. A prefeitura não pode ir numa estrada particular e consertar uma ponte. Existem algumas estradas particulares que são consideradas estradas de servidão, que atendem três, quatro, cinco famílias, que é o caso dessa família. Só que, infelizmente, não atende lá naquele... Além da ponte tem mais alguns metros, algumas famílias que moram ali. Então, essa ponte, se fosse numa estrada municipal, já teria consertado. Igualmente, as outras pontes que estão tudo boas, tudo funcionando normalmente. Então, não é que a prefeitura não quer. Ela precisa de um laudo da defesa civil, precisa de um parecer do jurídico, para que o prefeito possa consertar essa ponte, que é uma ponte particular. É uma estrada particular. Atende pouquíssimas famílias ali. É importante que faça ponte. Uma pessoa que passa na ponte tem que ser uma ponte boa. Mas, numa estrada particular, o município não pode entrar lá e consertar a ponte, mesmo que tenha material, mesmo que tenha vontade, mesmo que tenha um orçamento de 20 mil reais, que é o valor para consertar essa ponte, as madeiras, e depois tem também as duelas que os moradores têm lá. Cinco vereadores já estiveram lá no lugar. Isso é importante, que todo mundo está preocupado, os vereadores estão preocupados, os moradores também estão preocupados. Mas a realidade é essa. A defesa civil esteve lá hoje, novamente. Precisa fazer um laudo da defesa civil. O jurídico, Júnior Conte, precisa dar um parecer jurídico. Olha, embora seja a estrada de servidão, que não é atendida pela lei de novembro, eu e a vereadora Lalu Bogo protocolamos um projeto que foi aprovado, algumas estradas de servidão podem entrar no cronograma da prefeitura. Nós buscamos informações para ver se encaixava essa estrada de servidão. Infelizmente, lá não passa, Aurélio. Não passa o transporte escolar, não tem acesso de transporte escolar. Então, isso que dificultou e barrou para que essa ponte ainda não fosse feita. Embora o prefeito desejasse fazer, quisesse fazer, o Dagoberto, que é o secretário, orientou que a defesa civil fizesse esse laudo e que fizesse também o jurídico um parecer para que possa mexer nessa ponte. Por falar em obras, existem sim muitas obras que estão inacabadas no nosso município. Da mesma forma que existe continuidade de obras que foram começadas no governo Radish, nos outros governos, que foram continuadas. Não importa. O Rubi, que vai ser entregue agora para 900 apartamentos, continuou 25% das obras no governo Mário Botchon, que começou e quase tudo no governo Paulo Radish, continuou essa obra. Faculdade de Medicina, vereadora, acho que a senhora não sabe. Limeira conquistou a Faculdade de Medicina há quatro anos e agora está consolidado. Limeira terá a Faculdade de Medicina. Pouco divulgou isso. Mas o prefeito Mário Botchon esteve três vezes em Brasília atrás desse assunto e Limeira terá sim a Faculdade de Medicina. Isso já está sacramentado. Pouca gente fala disso. O viaduto Laranjeiras precisava fazer uma parede de contenção, foi feita essa parede. O viaduto... A parte veio a dormir? O viaduto corria o risco de cair. Então, uma obra que foi feita lá fez a contenção do viaduto Laranjeiras. Quatro postos de saúde estão em licitação e começarão as suas obras no começo de 2018. Inclusive no Rubi, no Geada, no Campo Belo, no Santo Olaria. E outros sete postos de saúde estão também no cronograma de reforma e ampliação para 2018. A Unel Viário recebeu, acho que a vereadora não passou por lá, para frente da Sincap, uma ponte nova. Que nos governos passados foi feita um encaixe ali, uma emenda. Uma coisa ridícula que ficou ali por muitos anos. Essa ponte está concluída e passam ali centenas de veículos, todos os santos, todo o santo dia. Quatro escolas estão sendo concluídas. A escola do Vilagem está sendo concluída. A escola do Rubi, isso em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal. A escola do Rubi, a escola do Vilagem, a escola dos Acácias está sendo construída, está sendo reformada. A escola do Entregue, do Inocope, foi já no começo do ano concluída. São obras que muitas começaram e concluíram no governo do Mário Botchon. Outras coisas importantes, uma série de coisas foram feitas no governo do Mário Botchon. Distrito Industrial, os prefeitos que tiveram em Limeira, nos últimos 180 anos, Aurélio, anunciaram um monte de Distrito Industrial. Tem um distrito que funciona meia boca. 11 Distrito Industrial foram anunciados. E agora, Distrito Industrial, nós vamos aprovar o plano diretor, que vai facilitar o acesso para esse Distrito Industrial, que estava tudo parado, tudo no papel, e tudo na promessa e na conversa. Então, isso é importante a gente frisar aqui. Cobertura de escola. A escola Valdemar do Cato recebeu uma cobertura em parceria com o governo estadual, bonita, brilhante, que foi feita. Mais quatro escolas, já está aprovada a licitação, que vai receber também a cobertura. A escola Maria Tereza de Barros Camargo, a escola Maria Madalena, a escola Aracina Algueira Guimarães, MF Aparecida Soares Moury, Lucas Moury, receberão cobertura agora no começo de 2018. Então, uma obra, são obras que não é só do Mário Botchon, são obras que, às vezes, tem parceria do governo do Estado. A UPA, a UPA está pronta, começou a chegar já equipamentos do governo federal, vai atender 15 mil pessoas. Uma obra começada no governo Paulo Radish e concluída agora no governo Mário Botchon. 15 mil pessoas, doutor Rafael, por mês, vai atender a UPA, que vai funcionar 24 horas. Concluída agora no governo Mário Botchon. Iluminação da Marginal Tatu, uma coisa antiga, 10 postos, luminária, assaltos, era um dos maiores índices de assalto naquela região da cidade. Também foi concluída agora no governo Mário Botchon. Recapeamento do Anel Viário. Recursos do governo federal chegaram através do deputado Miguel Lombardi. Boa parte do Anel Viário foi recapeado. PDD em dinheiro para as escolas, uma série de coisas, um monte de coisas que foram feitas aí no governo Mário Botchon. Então, muitas obras continuaram, nem todas as obras estão paradas. E a escola do Jair Ivanessa, Miguel Queja, não foi fechada no governo Mário Botchon. Uma parte, por favor. Deixa eu só concluir, vereadora. Só essa parte. A escola Miguel Queja é uma escola que todos nós tentamos reabri-la. Ela não foi fechada no governo Mário Botchon, foi fechada no governo Paulo Radish. Depois que o prefeito elabora o decreto fechando a escola, não é simples chegar lá da chave, trazer os alunos que já foram para a escola de volta. Tinha somente 40 alunos que desejavam estudar naquela escola. E a menor escola hoje de Limeira tem 180, exceto a da Fazenda Citra, que agora ficou em parceria com a escola do Jardim Santa Adélia, que é a escola... esqueci o nome aquela que tem... Jamile. Então, a Fazenda Citra, onde a senhora conhece bem e morou lá há muito tempo, ela só continuou aberta porque teve uma parceria com a Jamile e alunos da zona rural foram para a cidade da cidade, fazendo com que pelo menos 80 alunos, 60, 80, não lembro agora, pudessem estudar naquela escola. Então, tem uma série de coisas que estão sendo feitas, sim, estão sendo pouco divulgadas. Amanhã, vereador, o prefeito vai estar lá no São João para ouvir os moradores. Cada mês tem um bairro que ele ouve os moradores. Cada mês tem um bairro que ele ouve a situação e anda na rua de cara limpa. Então, bastante coisa está sendo realizada. Vai ter um pacote grande de obras para 2018. O viaduto da Laura Corrêa vai ser iniciado no ano que vem. É uma obra de 400 metros, maior obra viária da história de Limeira. Será feito praticamente em 18 meses. Então, parceria com o governo federal, parceria com o governo estadual, está viabilizando a construção desse viaduto, que é muito importante. Governo anterior, um dos governos anteriores fez um projeto que não foi aprovado. O governo federal disse, olha, não pode dar nenhum centavo em razão do projeto. Então, tem coisas sendo feitas assim. E muitas coisas, eu anotei umas coisas aqui. Muitas coisas precisa fazer. A cidade não está perfeita. A crise atinge Limeira, atinge outras cidades. A crise está atingindo todo mundo. O município tem uma arrecadação de um bilhão. E o município tem uma dívida. Aliás, três dívidas que tem o município, que caiu agora, que vai ter que dar uma resposta, atinge praticamente esse valor. O prefeito não vai pagar as dívidas e deixar os postos de saúde sem remédio. O prefeito não vai pagar toda essa dívida e deixar essas escolas sem terminar. Então, uma série de obras, uma série de coisas estão sendo feitas. E precisa fazer mais? Sim, precisa. Precisa avançar? Precisa. Precisa continuar as obras para... Seu tempo encerrou. Obrigado, presidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.